Música Vamos abrir espaço pessoal Para ela fazer uma bonita apresentação Para encher os nossos olhos Música Vamos abrir espaço Venha São Parra Música Música Vamos abrir espaço Vamos abrir espaço Música 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 Vamos abrir espaço Vamos abrir espaço Música 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 Aplausos para a sua luta! A Parra Municipal de São Paulo até São Paulo, que vai querer tirar a receita! A receita agradece! Novos concursos de São Paulo, se for presente, vamos falar! Uma reação da Prefeitura Municipal de Revereiro, governo Silvio de Carvalho!